Boa noite, gente Pronto Vamos lá Estão entrando Eu acho que está todo mundo aí Vai dando um ok Vocês aí no chat Chega para a gente Com um pouquinho de atraso aqui O que vocês estão colocando Mas vamos continuar O Saira e Jade Se puderem me dar um ok aqui no WhatsApp Para eu ficar tranquila Aí a gente começa aqui Alguns dos tutores também, por favor Se puderem me dar um ok Para a gente poder começar Continuar, na verdade, né? Tá, eu vou esperar um pouco Pode começar? Beleza Eu vou parar de ver o chat E a gente Eu vou Qualquer problema Tutores e pessoal Me mandem no WhatsApp Que eu estou de olho nele aqui do lado Tá bom? Mas como eu vou focar aqui Na interpretação É 58 pessoas Eu vou esperar um pouquinho Verdade? 61 61 67 67 67 67 E aí 75 Estamos quase Vai dar certo Boa noite 81 Estamos quase Será que alguém desistiu No meio do caminho? Boa noite de novo Cíntia está perguntando Vamos responder A pergunta da Cíntia Enquanto as pessoas vão entrando Sim, é Boa aprender Mas tem uma coisa Por exemplo Bochecha Por exemplo Peraí que o Daniel está muito pequenininho Na minha tela De novo Libres Tem alguns sinais Tem algum som Ah, entendi Por exemplo Bochecha Quando o surdo fala Pode ser confundido com uma palavra Com um órgão genital feminino Por exemplo Então isso pode acontecer Da mesma forma Que Em língua de sinais Outros Equívocos Podem acontecer também Né Bom Vamos lá Só vou responder aqui Uma pergunta Pronto Nós temos já 90 pessoas A gente vai continuar 90 92 Estamos quase Igual lá Pronto Aqui onde a gente está É diferente Pra ver Então vamos Gente É Eu agora Eu vou parar de ver Eu vou parar de ver o chat Tá bom Porque eu preciso ampliar minha tela Pra ver o Daniel maior Mas aí depois A gente vai retomando Tá bom Ah, mentira Eu já sei o que eu vou fazer Só um instante Pessoal Agora Minha tela ficou Toda bugada Um minuto Um minuto Um minuto Eu vou inverter Minhas telas Pra eu poder ver O Daniel melhor Ah Vou inverter Minhas telas Pronto Agora eu vou colocar De novo Pra transmitir O PowerPoint E não vou ver O YouTube Mais Ok E não vou ver Desculpa Não tô vendo O YouTube E não tô vendo Também O chat De vocês E nem o WhatsApp Porque senão Eu vou enlouquecer Só um minuto Agora Agora o Daniel Tá grandão Ali Tá difícil Gente Vai dar certo Eu tenho fé Minuto Não vai dar pra deixar O Dani grande Na minha tela Pronto Vai ficar assim mesmo Agora vai Alguém pode passar O link Pra Giovana Algum dos tutores Do YouTube Obrigada Bom Eu vou voltar Um pouquinho Então No que eu tava Dizendo Nós temos Então A Libras Que pode ser Também Em alguns momentos Nomeada por LSB Língua de sinais Brasileira Foi uma sigla Que O Nelson Pimenta Que é Uma pessoa Da comunidade surda Que trouxe Que em outros países Tem LSI ASL E no Brasil Nós podemos Falar LSB Mas oficialmente Pelo nosso decreto E nossa lei Ela é A sigla Utilizada É Libras A língua de sinais Francesa Então Ela influenciou Nós temos Ela tem Aqui a língua brasileira De sinais Ela tem Influência Da língua de sinais Francesa É como se Nós tivéssemos Sido adotados Pela língua de sinais Francesa Né O México Também É Tem uma Influência O México Influenciou Também O Brasil Esses dois países Tem alguns filmes Que mostram Né Os surdos Filmes de surdos Que dá pra você Entender claramente O que eles estão Sinalizando Que são filmes Franceses E mexicanos É Um outro mito Desculpa Eu vou tirar o óculos Né Porque o brilho Ele me incomoda um pouco Então vou tirar Vou sinalizar E se precisar Eu volto Linguagem E língua Elas são coisas Diferentes Algumas pessoas Confundem os conceitos A maioria dos vintes Fazem essa confusão Nós temos Linguagem Que Que é próprio Da pessoa Que é E língua É outra coisa Por exemplo Nós temos O grupo Da linguagem E nós temos A linguagem Que é O conceito Geral E dentro Nós temos Língua Nós temos Por exemplo O farol Que é um tipo De linguagem Nós temos Também a língua Faz parte Do grupo Da linguagem Nós temos O cachorro A linguagem corporal Os gestos A dança O teatro A arte É Eles fazem parte Do grupo Da linguagem A língua Ela faz parte Da pessoa São conceitos Diferentes Eles tem Significados Diferentes E os sinais Também são diferentes Linguagem E linguagem Na palavra Linguagem Nós temos O sinal Linguagem E o sinal Língua Nós temos A palavra Linguagem E a palavra Língua E a língua Ela faz parte Ela é um tipo De linguagem Faz parte Do grupo Da linguagem Por exemplo O inglês Francês O português Tá dentro Dessa área Da linguagem Aqui E Desculpa Travou um pouco Mas agora Já voltou Linguagem E língua São conceitos Diferentes Na língua Nós estudamos A estrutura A questão Da fonologia A morfologia A questão Da comunicação Social A gramática Enfim Os sinais As configurações Na língua Esse é o estudo Da linguagem A língua É o que? Por exemplo É um idioma Linguagem É diferente É o estudo Dentro Da área É uma área Que abrange Tudo isso Que eu falei Anteriormente A maioria Dos jornais Os textos Que a gente vê Alguns TCCs Usam essa terminologia De uma forma errada Colocam Linguagem Brasileira De sinais Não é Gente Não é Não é Linguagem Brasileira De sinais Não Não é Isso Gente Errado Falar assim Mas Ó Língua Língua Portuguesa Tá certo Não é Linguagem Portuguesa É Ninguém fala Assim Ninguém Confunde Dessa Forma Libras É uma Língua É uma Língua É Regulamentada No Brasil Reconhecida No Brasil Entendem? Língua Brasileira De sinais É o termo Correto A maioria Das pessoas Escrevem Nos jornais Em reportagem Nas legendas Aparecem Linguagem Brasileira De sinais Porque falta Conhecimento E reconhecimento Da Libras Enquanto língua Nós temos Um decreto Nós temos Uma lei Que já Já regulamentou Isso Essa terminologia Pode passar Por exemplo Ó Isso é um exemplo De linguagem Dança Avisos Placas É do campo Da linguagem Certo Ó Língua É onde se estabelece Comunicação E a interação Entre as pessoas Em sinais Eles conversam Em sinais Isso é uma língua É utilizado Uma língua Para se comunicar Isso eu já expliquei Né Esse lito Eu já expliquei Você já ouviu Alguém E dizer É para eu ler? Não precisa ler? Próximo Já expliquei isso Pronto Em 1855 Rue Ele era professor Na França E lá tinha uma escola Parecida com Ines Lá na França E o Dom Pedro II Me mandou uma carta Para ele Querendo fundar Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Brasil Uma escola parecida Com a que tinha na França Alguns boatos Alguns boatos A gente escuta Que alguns boatos Diziam que O Dom Pedro II Tinha um irmão Um irmão É Com Uma perda auditiva E esse irmão Tinha um filho surdo Nós não sabemos Se é verdade Ou não É necessário Mais pesquisa Uma pesquisa Mais aprofundada Sobre isso Né Por isso a gente Não pode afirmar Mas Há muito tempo Atrás Então Então Esse grupo de pessoas A partir desse convite De Dom Pedro Fundou o Instituto Nacional De Educação Para surdos Dia 26 de setembro Então É o dia que foi fundada O Instituto Nacional De Educação De surdos E também O dia que se comemora É O dia nacional Dos surdos No Brasil Minha bateria Pronto Antes o Instituto Tinha Tinha o nome Instituto Nacional De Educação De surdos Mudos Né Agora se a questão Do mudo Foi retirada E é só Surdos Instituto Nacional De Educação De surdos E a cada ano Nós temos congressos No INES É o COINES Né Nós temos vários palestras Pessoas convidadas De outros lugares Do mundo Lá no INES Nessa primeira escola Do Brasil Fundada Para os surdos Nós temos Exato E depois voltavam Para as suas casas Com o tempo Foi mudando Mulheres Agora podem estudar No INES Foi liberada De estudar lá Enfim É um pouco Da história Desse instituto Antes de falar Desse slide Primeiro Eu não achei aqui Depois eu explico O que eu ia achar Eu vou falar Então da lei Antes de falar Da lei Eu vou falar De outro assunto Em 1991 Em Minas Gerais Nós temos uma lei Em Minas Gerais A número 10.379 Barra 1991 É uma lei Antiga De Minas Gerais Pouco divulgada De 10 de janeiro De 1991 Ela fala Do reconhecimento Da língua de sinais Minas Gerais Em Minas Em 1991 Nós já tínhamos Essa lei Foi a primeira Que apareceu No Brasil O governador Na época Que E aí Que criou Essa lei E aí Essa é a segunda lei Que é a lei 10.436 De 2002 De 24 de abril De 2002 Que fala o que? Que reconhece Libras A importância Da Libras Na área De saúde Nós temos O decreto Que regulamenta Isso também É uma lei Muito longa Né? Mas nós temos Essa questão Da Essa lei 10.436 E outras leis Que é Regulamento É uma língua Que tem uma gramática Que tem uma estrutura Né? E que é própria Da comunidade surda brasileira Tá travando Tá travando um pouco Desculpa gente Eu tô Porque pra mim aqui Tá um pouco travado Mas vamos lá Pode voltar Voltou É muita coisa aberta Bom Essa lei diz o que? Que Libras Não substitui O português escrito Ela não substitui A modalidade escrita Da língua portuguesa Em provas Em alguns espaços Libras Não pode ser substituída Porque ainda Faltam Com que as pessoas Tenham a compreensão É Da língua de sinais E também Perceber É Que é necessário Algumas estratégias Pra que isso Mude Ou não Tá Pode passar E se eu já Fica Esse então Eu trouxe aqui pra vocês É o decreto 5626 Que ele 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 regulamenta A lei 10.436 Que eu falei Anteriormente Esse Essa lei 10.436 Fala Da importância Dessa língua Da língua de sinais Pra comunidade surda Também A questão Do 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 magistério Das pessoas Dos professores Dos futuros professores Aprenderem essa língua Então Essa lei Esse decreto 5626 Fala da criação De escolas bilíngues Fala do letras libras Fala do português Como segunda língua Fala do tradutor Intérprete De língua de sinais Então Esse decreto Ele é bem Extenso Tá Ele é grande Não vou explicar detalhes Mas o resumo É isso Então vocês Alunos Procurem Com calma Deem uma olhada Nesse decreto Que ele é importante Pra vocês Né Fala de proficiência Em língua de sinais Fala De professores surdos De instrutores surdos E ouvintes Fala da formação Em letras libras Que pode ser feita Por ouvintes surdos Fala da pedagogia Bilingua Enfim É isso Do tradutor Intérprete De língua de sinais Que precisa Pra ser tradutora Isso é uma pergunta Que vocês colocaram No fórum Pra ser tradutora Intérprete Eu faço curso básico Um, dois e três E depois vou interpretar Não É preciso Que É No Rio Por exemplo Ai, tá travando Desculpa Nós temos uma associação De tradutores Intérpretes De língua de sinais No Rio Que é responsável Por isso Por alguns Pra certificação De alguns cursos Pelo código de ética Por exemplo Né Por exemplo Na televisão Nós temos Os políticos E vereadores E tem algumas pessoas Que vão lá interpretar E não sabem Perfeitamente Língua de sinais Então esses intérpretes São processados Por alguns surdos Porque isso é Falta de respeito Da comunidade Falta de respeito A comunidade surda Então é preciso Que esses intérpretes Tenham um conhecimento Aprofundado disso Né Pedagogia bilingue É De um ensino De quinto ao Do primeiro ao quinto ano Letras libras Do sexto pra cima E assim vai Não tem problema Desculpa gente Eu tô tirando E colocando óculos Por conta do brilho Tá Bom Ó A diferença de surdo E deficiente auditivo É igual Surdo e deficiente auditivo Respondam pra gente aqui Surdo e deficiente auditivo Eles são iguais? Vou sair do modo Tela cheia aqui Vamos esperar a resposta Não Surdo e deficiente auditivo São iguais? Tem diferença? Bom Vamos lá Não Não Pode Surdo Surdo Deficiente auditivo Não são iguais Tem diferença nos dois grupos Mas Eles participam um do grupo do outro Independente disso Não é proibido Nos surdos Ai meu Deus Trago Desculpa Volta Voltou 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 Ó Dei a Tem Tem O grupo de deficiente auditivo Tem uma identidade diferenciada Do grupo dos surdos Nós Resultamos os dois grupos Mas ó São Paulo Por exemplo Nós temos a Comunidade 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 Gente Gente eu vou pro whatsapp Porque eu não sei se é o meu computador Eu não sei se vocês estão vendo bem É Aí no meu tá travando toda hora Eu não consigo ver a datilologia Mas a gente já tá acabando Vai dar tudo certo Eu vou ficar olhando pra ele no whatsapp aqui Pronto Dá pra ver Dá Comunidade É FATAR É FATAR Em São Paulo É uma comunidade Então específica Pra deficientes auditivos Por quê? São famílias Que tem uma condição Financeira Melhor Que tem dinheiro E que não aceitam Que Aqueles Os surdos Nós temos algumas Comunidades De deficientes auditivos Que aceitam os surdos Por exemplo Nós temos associação de surdos Que podem participar Pessoas implantadas Surdos oralizados Não tem problema São surdos Com diferentes identidades Os deficientes auditivos Normalmente são as pessoas Que tem uma perda auditiva Mas Consegue com o aparelho auditivo Falar no telefone É Ouvir A língua portuguesa Escrever perfeitamente Às vezes Por conta de barulho de fábrica Aquele barulho Teve uma perda auditiva Muito grande Porque não usou O protetor auricular Às vezes Sofreu um acidente Ou teve alguma doença E Mas ele nasceu Tendo como primeira língua A língua portuguesa E Está acostumado Com aquela língua O surdo Ele tem uma identidade Diferente Ele é um surdo puro Ele Por exemplo Ele usa a língua de sinais De uma forma fluente Conhece a gramática O português A estrutura do português Não é muito clara Às vezes Para esse surdo Né Nós temos a Libras Nós surdos A nossa língua Segunda língua É a língua portuguesa Às vezes É As pessoas tentam nos ensinar A língua portuguesa Mas A metodologia Ela é Precária E O ensino é um ensino tradicional Enfim Né Eu Hoje eu não conheço Como tem sido O ensino de língua portuguesa Nas escolas Mas Normalmente Ela é um pouco precária Porque o surdo Tem essa questão Da visualidade Da percepção visual Não Mas O O deficiente auditivo É Semelhante ao ouvinte Nessas questões Tem essas diferenças Dos dois grupos Proge Pode passar Ai Perdão Eu trouxe alguns exemplos Para fazer essa comparação Da gramática De língua de sinais E do português A maioria dos surdos Quando vão escrever Algum texto Em língua portuguesa Na maioria das vezes Omitem os artigos Porque eles acompanham Na hora de escrever A língua de sinais Porque O artigo O O artigo Na Não tem Na língua de sinais Da mesma forma Que tem no português Ai o surdo Quando ele vai escrever Se ele acompanha A estrutura Da língua de sinais Alguns artigos Eles não vão aparecer E isso precisa ser ensinado Como Na metodologia De ensino de português Como segunda língua Ai sim Ele aprende Se a pessoa Me ensina português Por isso que é importante Aprender o português Como segunda língua Porque se ele for Por exemplo Fazer uma viagem internacional Usar um avião Por exemplo As informações Elas são feitas Em português Não é um direito Do surdo Antigamente Por exemplo A língua de sinais Era proibida As minhas mãos Eram amarradas Na escola Eu era proibida De usar a língua de sinais Mas no intervalo A gente usava A língua de sinais Não era libras Era uma língua Que a gente criava ali Uma língua de interação Entre Eu e os meus colegas Era mais ou menos Em 1990 1995 E 85 Porque no celular No celular Corta a sua mão Aí eu não tô vendo Por isso que eu tô abaixando Aí Desculpa gente É que eu tô No celular Tá muito melhor de ver E aí Quando ele faz Datilologia Eu perco a mão Agora sim Eu tô tentando Me olhar Ele tá Estranhou De eu ter abaixado Assim pra ver Como se estivesse Resolvendo no celular Né gente Então vamos lá É Tá Por exemplo O português Eu vou para casa Eu vou para casa Eu uso para Né Em português Mas em libras Olha o sinal que eu uso Vou casa O eu Já tá Nesse movimento E aonde Também Já tá Incorporado Ali Né Outro Exemplo Você É Bonito Isso é português Olha Olha em libras Bonito Na tradução O intérprete Ele consegue acrescentar As preposições Né E aí Isso acontece De uma forma natural A estrutura Na estrutura Da língua portuguesa Da língua de sinais Não tem o no Na Para Não tem É diferente É diferente Se eu tô sinalizando Interpretando Falando Usando a língua de sinais O ouvinte Precisa colocar o na O para Ele não vai seguir Exatamente A estrutura E a gramática A estrutura Da língua de sinais Na fala Ou no português escrito Em português Outro exemplo Eu estou feliz Em libras Esse é o sinal Eu tô feliz Tá Semântica Semântica Por exemplo Existem sinais Que são sinônimos Bonito Lindo Vocês por exemplo Que são do grupo De pedagogia Eles vão entrar Na escola E vão ter um aluno E aí você coloca no quadro A palavra Bonito A maioria dos surdos Aprenderam Já essa palavra Bonito Se você coloca Lingo Lindo Por exemplo Às vezes eles não vão reconhecer Aquela palavra Ai que lindo 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 E aí eles vão tentar Fazer a leitura Labiar E vão falar O que é lindo Porque às vezes Não tem A compreensão De que aquela palavra É um sinônimo Daquela outra Né São sinônimos Já aconteceu comigo Por exemplo Eu viajei Pra São Paulo Pela primeira vez Eu fui pra Eu parei no Barra Funda Bairro Barra Funda E era um shopping Enorme lá E aí eu falei Olha por favor Eu preciso ir ao banheiro E aí eu fui procurar O banheiro Eu conhecia O que? Banheiro A palavra banheiro Porque a professora Já tinha me ensinado Eu fiz parte De um sistema Tradicional de ensino Já tinha ensinado Aquela palavra Banheira Enfim Pronto Aí aconteceu Que eu tava Andando ali Eu tava apertada Pra ir no banheiro E tava procurando Onde tá? Aí eu vi Um desenho Tinha um homem E uma mulher E aí pela linguagem Eu consegui compreender Mas o que tava escrito? Era sanitário 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 Eu falei Gente Água sanitária? Será? Eu já vi Eu já vi Água sanitária Que serve pra lavar Será que é isso? Aí eu fui Procurei Outro lugar Falei Será que ali é lavanderia? O que é sanitário? Gente Aí eu voltei Pra minha mesa Aí me falaram Ah banheiro Aí eu aprendi É o mesmo sinal Porque eles fizeram Um sinal de banheiro Sinal de banheiro Sanitário E aí eu vou É É Entendendo que há Significados diferentes Pra uma mesma palavra É importante Porque a minha Primeira língua É a língua de sinais A segunda língua É a língua portuguesa É importante Que eu tenha É É o jeito Como a minha mente Se estrutura Né? Em outros países Temos outra língua Quando vem aqui É no Brasil E aprende português Por exemplo Eles se tornam bilingues E vão fazendo Essas ligações Com o significado Das palavras Pessoas que falam Três línguas Por exemplo Eu, por exemplo Que tenho que falar Língua A língua argentina De sinais Preciso prática Pra isso Então eu aprendi Naquele momento Eu tinha banheiro WC Depois eu aprendi Toalete Banheiro E aí eu vou Compreendendo E aquelas palavras Eu vou adquirindo Esse tipo de vocabulário Eu consigo entender A minha informação Não vem pelo ouvir Ela vem pela visão E aí o meu cérebro Vai estruturando Essas coisas Né? É como se eu tivesse Várias fichas Que eu vou pegando E vou Vou entendendo Né? Vou mostrando Então o que É importante Que isso aconteça Então quando os Futuros forem Pequenos Vocês Futuras Professoras De crianças É importante Que o português Seja ensinado Como segunda língua Pra que essas crianças Sejam salvas Desde pequena Pra que elas Possam ter informações Acesso A informação Correta Pra que elas Possam ser letradas Com relação ao português E também a língua de sinais Pra que a mente Que vocês Professores Possam abrir a mente Pra isso Porque antigamente Antigamente As professores E pedagogas O ensino Era péssimo Pra surdos Hoje Nós temos Essa informação Há tempo De salvar Essas crianças Desse tipo De metodologia Que não contempla Os surdos Vocês estão formando Em educação É preciso Ter essa informação Eu não sei Que oração Gente Eu acho Que já está Bem tarde Né? Mais Três minutos? Dá? 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 A gente está aqui conversando E a gente não percebeu Que o horário está Eu não avisei Desculpa Eu vou mostrar Só algumas questões Com relação A gramática De língua de sinais Que é muito importante A expressão facial E corporal Ela é importante Na língua de sinais Se você não tem Parece que falta Se você não tem Parece que falta alguma coisa Com relação Ao ouvir Nós temos Entonação de voz Por exemplo Com relação A língua de sinais Bonito Bonitinho Bonitão Então há uma expressão facial Que acompanha Essa intensidade Oh O neném Que bonitinho Né? Às vezes Vocês mulheres Olham o homem E falam Nossa Que bonitão Né? Então tem essa questão Da expressão Também Em língua de sinais Que ela é importante Também A expressão A expressão facial Interrogativa Ela é usada Para frases interrogativas Tá vendo? Como? O quê? Você quer? Pode? Por quê? É importante Que haja A expressão facial Interrogativa Se é exclamativa Oh Olha como muda A expressão Né? Afirmativa Negativa Sim Não Oh Olha a expressão facial Você Você Muda O jeito De expressar Gente Foi muita correria Eu vou abrir aqui No chat agora Para eu poder ver O que o povo Está falando Pronto Oi gente Olha Obrigada Daniel Pelo convite Aceitar o convite Agora A gente Rapidinho Dez minutos De perguntas Pode ser dez Eu sei Que ele já respondeu Ah Vai mostrar o livro Quer mostrar o livro Então Esses dois livros São referências Para vocês Que querem Aprender um pouco mais Sobre a língua de sinais E outras coisas Tem alguma pergunta? Vamos ver Isso 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 mesmo Zé Civan Muito bem Isso Oi gente Então é isso Desculpa a confusão Foi uma A gente entrou numa sala Depois foi para outra A gente teve que ver agora No YouTube Mas eu acredito que Deu para a gente Conhecer o Daniel Perceber um pouco Das coisas Que a gente Conversou Na disciplina Né Então a gente Se despede aqui E a gente vai conversando Então lá na disciplina De livros Na sala Com os tutores Ok Obrigada 102 pessoas Participando Vendo a gente Aqui agora É E a gente vai conversando Leiam os textos Da disciplina E aí ó As perguntas Que vocês colocaram No fórum E não deu para responder Aqui A gente vai conversando Durante a disciplina É Um pouco mais Eu sei que a gente Está cansado A gente já ficou aqui Mais de uma hora Né Já são nove e pouco E vocês estão aqui Presentes A gente agradece Tá bom Boa noite Para vocês Boa noite E aí E aí E aí E aí